E pensando aqui em diagnóstico precoce, né, que comentou aqui que o olhar clínico dela possibilitou um diagnóstico bem precoce, né, por ela ser fisioterapeuta. Sim. E pensando que às vezes falta, eu acho, esse olhar para os pediatras, né? Sim. Sim. Eu sei que a gente tá melhorando muito, os médicos hoje, né, estão mais preparados, mas falta esse olhar. Porque às vezes tem uma questão motora envolvida e ele fala, não, é normal. Justamente. Tá no tempo, e às vezes não, já é uma questão que é ruim disso. Ou, cada criança tem seu tempo, né? Ai, essa frase, a gente tem que olhar os marcos do desenvolvimento, né? Se ele não tá fazendo o que tem que fazer naquele momento, é porque tem já um atraso. Justamente. Não existe esse negócio de cada criança tem o seu tempo. Então tem alguma, eu acho que as questões motoras podem ajudar muito com o diagnóstico precoce. Muito. Sabe avaliar, né? Então, as questões motoras, essa questão também sensorial junto com a motora, né? Porque tá tudo interligado. Até mesmo, igual o meu filho mesmo, que tinha muita seletividade alimentar, né? Então, assim, é muito importante a gente estar avaliando como um todo. E isso, igual você falou, né? Por que o pediatra? Porque é a porta de entrada ali pra criança, né? É que depois que vai pros outros profissionais. Então é importante mesmo. Agora, assim, um ponto importante também da gente falar que, assim, igual o meu filho, por exemplo, ele foi diagnosticado precocemente também, né? Assim, pelo meu olhar atento mesmo, que eu ainda não era especialista na época. E ele pegou uma equipe muito boa, sabe? Assim, profissionais mais renomados do Brasil, de São Paulo e tudo. Mas, infelizmente, por essa falta de oportunizar ferramentas pro corpo dele, porque ele era muito desorganizado, muito, 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 né? E não tinha naquela época, não tinha T.O., não tinha físio. Então, aí, a gente precisa entender que é uma intervenção precoce e de qualidade, né, doutora Fabiola? Porque tem pais que acham assim, ai, eu vou fazer esse tratamento, esse aqui. Então, tem que pensar em qualidade, não é quantidade, porque a gente precisa de repetição. Mas há uma quantidade que seja com qualidade. Então, a gente precisa de qualidade de tratamento. Porque um tratamento que você já, ai, eu vou fazer ali... Não, é preciso de entender. Tem que saber o que que tá fazendo. Porque é muito importante pro desenvolvimento. Senão, a gente vai perder aí uma janela de oportunidade que essa criança fez. E aí, esse tempo perdido, né? Mesmo que a gente saiba que tem a plasticidade cerebral há muito tempo. Enfim, é isso.